Eu tô seguindo aqui um ar fio de navalha, se situa, segue esse som aqui, enquanto dá tempo, tá gravando? Esse primeiro grito de rock'n'roll, antes de qualquer um, foi a grande 90. O Júlio sempre foi muito inteligente, muito inquieto, né, sempre sedento de informação, conseguiu os discos mais incríveis que você possa imaginar. A gangue é meio que um milagre, tem sucesso, você vê as letras. Eu nunca encontrei uma figura no nível de loucura e de criatividade e talento, porque eu venho um cara muito louco e não fazia porra nenhuma. O Júlio era quase a força da natureza, assim, você não consegue domar a maré, você não consegue domar um vento, então ele era nessa onda. E eu em minha casa, rolando na relva, rolava de tudo. Ouvir de piratas, piratas, pedidos na selva. Eu morria de medo de sair com o Júlio. O Júlio estava em uma caixa de champanhe, num terraço, manda um charuto cubano. E a polícia toda atrás da gente, né, que a gente ouvia, caramba, era... Sem ter a grana, o sucesso do Led Zeppelin, mas as torneias não perdiam em nada, entendeu? Assim, era um absurdo, né? Era difícil a gente terminar um show, porque era uma anarquia. Virava uma loucura, teve shows que o público quebrou o teatro junto, o Júlio incendiava um pouco, sabe, a cabeça das pessoas. O cara certinho cumpriu esse horário, ele não teria criado essa obra pequena, mas tão contundente. Eu tenho absoluta convicção que ele não se julgou, que ele caiu. E ele caiu e pediu ajuda, isso realmente aconteceu, ele pediu ajuda e durado na janela. Ele era aquele muito louco sociável, um cara que, apesar de fazer as coisas mais absurdas do mundo, ele tinha um nível intelectual que ele conseguia falar com outras camadas, sabe? Apesar de toda a loucura dele, então foi uma perda irreparável. Era um cara de conciliação, né, de juntar gente, passar na casa pra tocar, né? Ele fazia esse papel muito de anfitrião do rock nacional, né? Eu não vou perder meu amor, meu amor, não há nada de mal em ser um marginal conservador. Quero que ele era, um marginal conservador. Não há nada de mal em ser um marginal conservador. Não vou perder meu amor. Não há nada de mal em ser um marginal conservador. Não vou perder meu amor. Não há nada de mal em ser um marginal conservador. Não há nada de mal em ser. Não há nada de mal em ser um marginal conservador.